Mamãe, mamãe, é a casa do Wendt, é a casa dos canões Ele é o dinossauro, é o Dino É, tem um dinossauro Tem um dinossauro atrás da mamãe Já Já Filha, segura no dedo dele Olha, é a casa do Wendt Olha o papai Mamãe, mamãe Oi É a casa do Wendt É a casa do Wendt É, vai lá Que legal, Alice É a casa do Wendt É, você tá muito feliz? É a casa do Wendt É a casa do Wendt É a casa do Wendt Você cabe aí dentro? Que legal Você é uma criança Cadê o papai? Eu tô aqui na mãe Você tá dentro da casa dos Wendt Olha a janela Na janela Na janela Que legal Ah, que legal, né? Olha a filha, vai lá do lado da Wendt Vai por ali Entra aqui na portinha Entra aí Ele já deu tchau Deu tchau Dá tchau pra ela Ai, que linda Olha a casinha dela É Ela tá comendo Olha Ela tá comendo Olha É, você ouviu o barulho É o chino É o chino É o chino É mesmo Uma musiquinha Olha Cadê a Alice? Aqui Aqui É a casa dos sete anões É a casa dos sete anões É legal A casa dos duendes Que legal Você gosta da casa deles? É bom Cuidado Cuidado Você vai subir? Cadê a Alice? Ah, joa Neném Cadê ela? Neném Vou na mão Aham Oi Oi Cadê a Alice é muito legal né É? Faz o sonho. É. É para me ver se é nois. É para me ver se é nois. É para me ver se é nois. Vixe. É para me ver se é nois. É para me ver se é nois. Muito legal, né? X. X. Tinda é demais. X. Tinda é demais. X. 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 Olha lá, filha. Olha lá daquele lado. Olha lá aquele girl. Olha, a gente vai entrar no meio da floresta agora. Olha, a gente vai entrar na floresta. Será que a gente vai encontrar um dinossauro aqui perdido? Rex. Será? Olha, é o Rex? Olha o trago de você. Mamãe, tem o dinossauro Rex atrás de você. Meu Deus. Corre. Corre. Corre, corre. Filha, você está ouvindo esse barulho? Você ouviu esse barulho? Você está ouvindo? É a música. É a música. Sabe quem está fazendo essa música? Nossa, que floresta grande, gente. Sabe quem está fazendo essa música, filha? São os índios da floresta. São os índios? São os índios da floresta. Mãe, são os índios da floresta. São os índios da floresta que estão tocando a música. É mesmo? É. Mãe, tem um dinossauro atrás de você. Eita. Corre. Mamãe. Ele foi embora? Não, tem um dinossauro. Tem um dinossauro atrás da mamãe. Corre. Olha lá, filha. Olha. Olha. As renas do Papai Noel. Papai Noel em cima da casa. Olha lá, Papai Noel. Olha lá embaixo, olha. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Passou. Você não viu, né? Eu tenho um dinossauro atrás de você. O dinossauro atrás de mim! Atrás de você filha! Tem um dinossauro atrás de você? Que barulho é esse? Eles estão tocando uma música? Mamãe! É onde? É mesmo! A mamãe também está tocando! É onde? É onde? É onde? Olha! Que barulho é esse? São os índios da floresta? Digamos! Mamãe! Estão de barulho! Estão de barulho! Estão de barulho! Estão de barulho! É onde é isso? Acabou! Chegou! Bom passeio! Deixa lá! Para o canal! Para o canal! Para o canal! Para o canal!